O rebelo de Souza, que veio ao Brasil, reinaugurou o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, também com o ex-presidente Lula e com outros ex-presidentes também, e agora recebe a CNN para uma entrevista exclusiva. Presidente, muito obrigado por falar com a CNN. Muito obrigado, é um prazer. Presidente, a comunidade luso-brasileira pediu ao senhor para fazer uma mediação com relação à aceitação das vacinas que são usadas no Brasil. Mas essa não é uma decisão técnica que envolve agência reguladora, autoridade de saúde, ou tem um componente político? Não, é assim. Nem foi a comunidade de língua portuguesa, foi a necessidade de haver um acordo bilateral. Bilateral, bilateral entre Portugal e Brasil. Um acordo recíproco, dizendo respeito a brasileiro que quer entrar em Portugal, ou português que vive no Brasil para entrar em Portugal, brasileiro que vive em Portugal ou português que quer entrar no Brasil. Houve uma reunião no dia 30, foi levantado o conjunto de questões que há entre os dois países, houve acordos sobre as questões, e que são três ou quatro, tem a ver com o ritmo diferente de pandemia em Portugal, que é mais rápida a desaceleração, porque a variante Delta chegou primeiro, e está a partir primeiro, no Brasil ainda chegou pouco, logo é preciso haver mais reuniões. Não tem de haver condicionamento europeu, pode ser acordo bilateral, Portugal tem acordos bilaterais com o Canadá, com a Suíça, não são países da União Europeia, e portanto esperamos chegar a acordo e prever como se levantam as dificuldades à medida que evolui a pandemia em Portugal e evolui a pandemia no Brasil. E quando portugueses que moram no Brasil ou brasileiros perguntam, em novembro, dezembro já será possível, sem quarentena, sem limitação de tipo de deslocação, eu diria que espero que este processo seja tão rápido que em novembro, dezembro, no Natal, seja possível ultrapassar a situação atual. Portugal, no ano passado, teve uma resposta bem sucedida à pandemia, afrouxou as regras, como muitos países europeus, acabou tendo um surto, vacinou maciçamente, depois de vacinar mais da metade da população, imunizar completamente, e dar pelo menos uma dose para dois terços da população, a um mês começou então a afrouxar as medidas, deixou de lado o toque de recolher, ampliou os horários do comércio. Como o senhor se situa no debate mundial, de um lado, restrições para conter a transmissão do vírus, do outro, a necessidade de manter a atividade econômica? É muito simples. Houve vários momentos na pandemia. Primeira vaga, ninguém sabia como reagir. Era novo. Portanto, houve hesitações na Organização Mundial da Saúde, Estado a Estado, na União Europeia, em todo o mundo. Aprendeu-se fazendo. E, primeira reação, restrição. Não havia vacina, não sabia quanto tempo ia haver vacina, não havia nada medicamento para tomar, e, então, preventivamente, restrição. E foi assim, de março a maio, com estado de emergência, no ano passado. Depois foi feita uma experiência evolutiva, mas veio uma segunda vaga, entre outubro e novembro, que depois culminou numa terceira vaga. E essa terceira vaga foi uma vaga bem intensa e bem forte. Coincidiu com um ato eleitoral, a eleição presidencial. Atingiu o pico no final de janeiro, princípio de fevereiro, e começa a aparecer a variante delta. E depois a quarta vaga, já só com variante delta, por toda a Europa, começa Reino Unido, Portugal, Irlanda, países da costa ocidental, e vai para leste. Aí surge a vacina. Mudou a abordagem. Porque a vacina era a solução. A restrição passava a ser um expediente para ganhar tempo para a vacinação. Mas a vacinação não pôde ser tão rápida, porque não havia produção suficiente. Então arrancou entre dezembro e janeiro, lentamente, subiu fevereiro e março, e passa a ser muito forte, abril, maio, até hoje. E continua. Permitindo diminuir a restrição, começam a diminuir em março, um pouco mais em abril, ainda mais em maio, o estado de emergência declarado segundo, o estado de emergência declarado em novembro, termina no começo de maio, e agora estamos a fazer a abertura mais ampla. Qual é o caminho? Vacinar. Eu vi com alegria aqui, ontem passeando em Brasília, o que era a importância da vacinação e como era grande a adesão à vacinação. E isso é muito, muito importante. Mas valeu a pena fazer os lockdowns? Portugal estaria numa situação... Não havia outra solução. Quando eu decidi o estado de emergência, foi uma decisão minha, e depois é que aderiu o governo, aderiu o parlamento praticamente unânime, houve, nos dois primeiros períodos do estado de emergência, apenas abstenções isoladas, ninguém votou contra. Dos dez partidos, ninguém votou contra. Porquê? Porque se percebeu que era uma questão nacional e deu certo. Depois chegámos à conclusão que era preciso fazer um novo esforço, já mais difícil, porque já havia maior debate político, coincidia com a campanha presidencial e depois, com a entrada no ano em que a eleição local, mesmo assim houve sempre uma solidariedade entre presidente, governo e uma ampla maioria parlamentar. uma maioria de quatro quintos do parlamento. E agora é unanimidade quanto à vacinação. A vacinação é o caminho. Vacina avançar, vírus recuar. Presidente, para a ratificação do acordo União Europeia-Mercosul, será necessário um protocolo adicional para evitar que produtos do desmatamento, por exemplo, na Amazônia, sejam exportados para a União Europeia. O desmatamento tem batido recordes no governo Bolsonaro. O Brasil, no governo Bolsonaro, terá, conseguirá construir uma credibilidade suficiente para que esse acordo seja ratificado pelos parlamentos europeus ou será preciso esperar um outro governo? Nesse momento, durante a presidência portuguesa da União Europeia, do Conselho da União Europeia, a Comissão e a Presidência colocaram aos Estados latino-americanos e, sobretudo, sul-americanos a questão de saber se aceitavam negociar um anexo ao acordo global. A resposta foi sim. E foi resposta de países tão diferentes como a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. O senhor tratou disso no seu almoço com o presidente Bolsonaro. O que ele disse a respeito disso? Eu sinto que há, já tinha sentido, da parte do chanceler quando esteve em Lisboa, do vice-presidente quando estivemos, da CIMA e da CPLP, e que há uma posição que é abertura a essa preocupação ambiental. O senhor presenciou aqui o estágio de polarização política do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, não foram à reinauguração do Museu da Língua Portuguesa para não prestigiar um adversário político ao governador João Dória. O senhor é um presidente conservador que coabita com um primeiro-ministro socialista, que é um governo minoritário, apoiado no parlamento por partidos de esquerda mais radical. como Portugal conseguiu evitar essa polarização que existe em muitos países do mundo? eu só posso falar da experiência portuguesa. Como foi possível isso politicamente? Por uma razão muito simples, porque foi possível em todas essas fases, que foram muito diferentes. na pandemia, dir-se-á, é mais fácil a unidade nacional. Mas no período da saída da crise... Essa não é a nossa experiência aqui no Brasil. ...da saída do déficit, apesar de tudo, houve um ambiente de convergência muito ampla. E, portanto, há, obviamente, área de governo e da oposição que têm pensamentos muito diferentes. A minha área de origem é do principal partido da oposição, centro-direita, e o governo, como disse, é de esquerda. Não obstante, o interesse nacional implica encontrar fórmulas de diálogo, de entendimento, a pensar em Portugal, que nesse momento no mundo há uma forte tentação de radicalização. Porque as crises radicalizam. A crise pandémica, como a crise económica e social emergentes, radicalizam. E daí o esforço que é preciso fazer para compensar essa radicalização. Para não partir o país ao meio. porque depois reconstruir é sempre muito mais difícil. A esquerda brasileira não teve o mesmo nível de atualização, ainda preconiza muitos gastos do Estado, coisas assim. O senhor conversou sobre isso com o ex-presidente Lula? sabe que eu tenho um princípio básico, é nesses encontros ouvir. 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 Naturalmente, encontros oficiais são para ouvir e falar, mas encontros privados são para ouvir. Eu tenho essa prática, eu vou ao estrangeiro e nesse caso não era sequer visita de Estado ou visita oficial, mas mesmo em visita de Estado ou oficial, eu fiz recentemente por exemplo a Guiné-Bissau, fiz à Eslovénia, fiz à Bulgária, fiz a vários países e onde vou tenho a preocupação de ouvir os vários pontos de vista para aprender. Porque temos de aprender é tal a mudança no mundo que temos de aprender com a experiência dos outros tal como temos de aprender com o que diz o povo. sempre entendi que era fundamental quem tem responsabilidade política ouvir o que diz o povo e continuar a fazer a sua vida normal. Eu faço a minha vida normal, vou à praia um dia, faço o meu shopping, as minhas compras normalmente e as pessoas dizem-me normalmente o que gostam e o que não gostam com toda a franqueza e isso é muito importante, não é apenas o que gostam mas o que não gostam. com que sensação o senhor sai do Brasil? Há que o Brasil é uma potência nada para o Brasil nada para o Brasil eu tenho a certeza que este ano que é um ano pandémico o Brasil chega ao fim e vai ter um crescimento impressionante impressionante para a crise não é o crescimento que teria sem crise sabe que eu estou convencido de que há potências tão grandes com tanta riqueza humana e natural é o caso do Brasil que não há crises nem há problemas políticos e outros que impeçam a sociedade de avançar avança por si avança avança melhor e mais se os responsáveis facilitarem mas avança sempre eu habituei-me a isso há cinquenta e muitos anos conheço o Brasil de vir cá muito minha família morou sempre cá no Brasil e nunca o Brasil me desiludiu nunca mesmo na pior das crises mesmo em período de democracia em período de ditadura militar em período de constituinte em período de vivência democrática muito variada o Brasil e os brasileiros têm uma força um dinamismo imperável e o que que a organização dos países de língua portuguesa a comunidade dos países de língua portuguesa pode proporcionar duas coisas já importantes mobilidade para não ser uma comunidade de políticos ou de Estado para ser comunidade de pessoas mobilidade e depois desenvolvimento económico e social não há verdadeira comunidade se não houver atividade económica conjunta e depois justiça social conjunta isso é preciso construir e esta comunidade é diferente das outras as outras são regionais esta é espalhada por todo o mundo tem o Brasil potência aqui nas Américas tem Portugal na Europa tem vários Estados em África tem Timor-Leste lá longe na Ásia Pacífica são mundos diferentes é mais difícil uma comunidade assim não só estar unida como avançar é mais fácil uma comunidade de vizinhos União Europeia o Mercosul o grande desafio é circular poder circular como muita família circula como muitos povos circulam migrando entre os nossos países e depois ajudarmo-nos em termos de investimento econômico e social esse é o grande desafio da presidência angolana agora fico feliz porque o Brasil está empenhado nisso Portugal está empenhado nisso estamos empenhados nisso Presidente muito obrigado obrigado foi um prazer o prazer foi nosso estamos de volta com entrevista especial e nessa semana também esteve em Brasília o Alok Sharma o presidente da COP26 a conferência das Nações Unidas sobre mudança climática que acontecerá em Glasgow em novembro ele que é membro do parlamento ministro britânico nos recebeu na Embaixada Britânica em Brasília também para uma entrevista exclusiva ministro Alok Sharma muito obrigado pelo privilégio dessa entrevista exclusiva à CNN como o senhor compara os objetivos que o senhor tinha para essa vinda ao Brasil com o que o senhor obteve do governo federal estava em questão os compromissos do governo em relação à redução de emissões os países desenvolvidos querem que o Brasil assuma metas mais ambiciosas e também que demonstre como vai cumprir essas metas o senhor conseguiu isso do governo brasileiro minha mensagem ao visitar um país é sempre a mesma ela é consistente eu lembro que os países se reuniram em Paris em 2015 e concordaram que fariam possível para manter os aumentos globais de temperatura para menos de 2 graus celsius com a meta de 1,5 graus celsius é isso que precisamos fazer que precisamos ter como resultado na COP26 em Glasgow o que peço a todos os países e a mesma mensagem que trago aos ministros aqui no Brasil é que eles tenham planos ambiciosos para diminuir as emissões até 2030 e montem uma estratégia para chegar a emissão zero até 2050 eles devem ter planos de como lidar com as mudanças climáticas que já acontecem ter planos de adaptação o acordo de Paris foi uma estrutura com algumas regras pendentes que ainda precisam ser alinhadas e vamos fazer isso em Glasgow juntos e por fim financiamento tenho sido bem claro ao dizer que os países desenvolvidos devem manter sua promessa de alocar 100 bilhões de dólares por ano de 2020 a 2025 estamos trabalhando muito nisso é a minha mensagem consistente aqui no Brasil eu disse aos governos e aos ministros que encontrei que é claro fiquei muito encorajado pelos compromissos assumidos pelo presidente Bolsonaro em abril no encontro promovido pelos Estados Unidos no qual ele afirmou que o Brasil vai atingir a emissão zero até 2050 e o compromisso adicional de assegurar o fim do desmatamento ilegal até 2030 precisamos ver os planos detalhados desses grandes compromissos e essa foi a mensagem que deixei aqui no Brasil e fiquei animado porque esses ministros me disseram que estão trabalhando nesses planos e eles devem estar prontos antes da COP26 o senhor sentiu que a posição do Brasil é de negociador no sentido de que só quando os países desenvolvidos entregarem esses 100 bilhões de dólares por ano é que o Brasil avançará na direção que os senhores desejam eu tive uma série de conversas construtivas aqui em 25 e 26 de julho tivemos uma reunião ministerial em Londres no qual reuni ministros de vários países quase 40 deles presencialmente mais de 10 de forma virtual o Brasil foi representado pelo ministro do meio ambiente o ministro Leite tivemos uma boa conversa ali há uma compreensão de que agora é a hora de agir e que essa é uma década decisiva ouvi do governo brasileiro que ele quer trabalhar de forma colaborativa comigo e outros países para termos sucesso na COP26 e é isso que eu espero daqui para frente eu também fiz questão de dizer que cuidar do meio ambiente e fazer com que a economia cresça não são eventos mutuamente excludentes nos últimos 30 anos no Reino Unido conseguimos fazer nossa economia crescer quase 8% e ainda assim cortamos as emissões em mais de 40% e isso se repete no resto do mundo há uma oportunidade real para o Brasil assumir uma posição de liderança na região e também globalmente como uma das grandes economias do mundo assegurando que o governo está apoiando o crescimento verde eu me encontrei ontem com uma série de empresários governadores prefeitos que assinaram um compromisso de emissão zero até 2050 juntos eles representam 50% das emissões do país e mais de 50% do PIB brasileiro se eles podem fazer isso acho que o governo federal deveria também avaliar o que também pode fazer para se equiparar a esse nível de ambição em resumo é uma questão de conduzir o crescimento ao mesmo tempo que se limpa o meio ambiente durante o governo Bolsonaro o desmatamento e os incêndios aumentaram o senhor acha que ainda existe um espaço de credibilidade para o Brasil perante o mundo inclusive no impacto que isso tem sobre o comércio sobre a importação de produtos brasileiros os indicativos de longo prazo políticos dados por um governo tem um impacto muito claro em termos de investimentos da capacidade de exportação acho que o fato do governo ter estabelecido uma meta para 2050 é bem-vindo mas o que o mundo está buscando é a política detalhada os planos de implantação e é isso que me disseram que estará pronto antes da COP26 quero ver os detalhes eu acho que o mundo quer ver também mas quero voltar nessa questão do crescimento empresas e atores não governamentais de todo o planeta estão embarcando nesse trem estamos no ponto em que aqueles que não embarcarem sejam governos empresas ou estados vão ficar na plataforma meu conselho para todo o governo é que embarquem nesse trem do crescimento para o crescimento verde em relação ao desmatamento é claro que essa é uma preocupação global e claramente no Brasil o governo reconheceu que é um problema e por isso tem compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 tive conversas com alguns líderes no Senado e também líderes empresariais e eles querem que essa meta seja cumprida antes de 2030 falei com ministros aqui e eles entendem que há uma corrente de pensamento nesse sentido de buscar um prazo mais ambicioso mas é também uma questão de entregar a política e os detalhes com o plano e é nisso que o Brasil e todos os países serão avaliados o plano detalhado para os compromissos amplos que assumiram a viagem de muitas pessoas de muitos países ainda está banida para o Reino Unido por causa da Covid e porque algumas vacinas não são aceitas inclusive vacinas usadas no Brasil vocês vão conseguir resolver essa questão sanitária a tempo de fazer uma reunião bastante abrangente o Reino Unido tem um sistema de classificação para visitantes por países em verde amarelo ou vermelho é uma avaliação feita com as autoridades de saúde é separado do trabalho que eu faço na COP mas você mencionou as vacinas e uma das questões que deixamos bem claro abordada semanas atrás pelo primeiro-ministro Boris Johnson é que qualquer representante oficial vindo para a COP26 que não tenha conseguido se vacinar em seu país terá apoio para receber a vacina estamos trabalhando com a ONU e outras entidades para garantir que possamos operacionalizar essa oferta de forma rápida queremos assegurar que o evento que faremos em Glasgow seja seguro para as pessoas que participam e para os cidadãos de Glasgow isso é muito importante estamos avaliando toda uma gama de medidas para uma conferência segura contra a Covid-19 acredito que nos próximos dias e semanas vamos revelar mais detalhes um grande obstáculo para que os países assumam compromissos é o argumento do e o outro e em relação a outro outros grandes poluidores sejam países desenvolvidos sejam países que também tem muitas florestas como o Brasil o senhor poderia nos dar um panorama do que o senhor tem obtido mundialmente com outros grandes players nessa questão da poluição sim quando começamos esse processo e assumimos a presidência da COP26 menos de 30% do mundo estava considerando a meta de emissão zero hoje temos mais de 70% da economia mundial coberta por essa meta de emissão zero portanto fizemos progresso agora temos todas as economias do G7 de acordo com as metas ambiciosas de redução até 2030 chamadas de contribuições nacionalmente revisadas que por sua vez estão alinhadas com as metas de redução até 2050 isso foi um grande avanço dos países do G7 o que precisamos agora é que as maiores economias as do G20 e o Brasil faz parte desse grupo também se posicionem com metas ambiciosas para redução de emissões a realidade é que os países do G20 coletivamente representam 80% das emissões do mundo e 85% da economia mundial o que eles fazem tem muita importância estive no evento que reuniu os ministros de energia do G20 em Nápoles algumas semanas atrás e na declaração final após a cúpula todos se comprometeram em ter metas de redução ambiciosas para 2030 antes da COP26 e estabelecer suas estratégias de longo prazo sobre como vão reduzir as emissões isso é bastante animador e o que o mundo precisa hoje é que países do G20 cumpram com esses compromissos o que eu tenho ouvido bastante e tenho viajado muito e conversado com países que estão mais expostos às mudanças climáticas muitos desses países são muito ambiciosos em relação aos seus planos de redução mas tem enfrentado um problema muito grande por conta das mudanças climáticas que não foram causadas por eles a vida e a subsistência nesses países estão em risco a mensagem desses países para mim para que eu passe as maiores economias do mundo é por favor ajam façam sua parte agora cumpram com os compromissos e as políticas que são cruciais para mantermos o objetivo de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus celsius meu sentimento é que tive conversas construtivas ouvi também que os ministros aqui estão fazendo um plano para cumprir com os compromissos assumidos sobre a emissão zero até 2050 e claro sobre o desmatamento gostaria muito de ver esses planos e políticas detalhadas antes da COP26 e como eu mencionei acho que isso é uma oportunidade para o Brasil se feito de forma adequada de ser visto como um líder em ação climática e é isso que eu espero que aconteça claro que precisamos aguardar para ver esses planos e também como serão implementados no Brasil sinceramente isso é uma questão para todo e qualquer país no mundo hoje Ministro Alok Sharma muito obrigado por essa entrevista exclusiva à CNN Obrigado pelo convite e-mail o 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 Legenda Adriana Zanotto